Olá inscritos do canal Caçadores Histórias Sobrenaturais, eu sou o Júnior Decau, nosso amigo Leomar, o Anderson e o Márcio. O Júnior Decau Estamos no meio do mato aqui, vamos fazer uma investigação aí para ver se a gente consegue alguma comunicação aqui no local. Já são quase meia-noite, estamos aí para gravar. A gente vai pedir lá para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, compartilhar. Assista o vídeo lá pessoal, de preferência você conseguir assistir inteiro ali. Isso soma em quantidade de horário, de horas que a gente precisa para atingir uma meta que o canal do YouTube exige. E dá aquela força lá para o grupo. Se inscreve lá nos canais parceiro lá nosso, que sempre está dando apoio para nós. Vamos lá pessoal, bora lá. Vamos lá para uma investigação aí. Dá uma força lá. Então é pessoal, a gente vai começar agora a investigação aqui na casa. Vamos tentar achar um local aí que seja mais de acesso para a gente conseguir entrar nela. Cuidar com algum bicho também no chão, né? A gente se trova? Não. A gente se trova. É para vocês verem a situação que está. Isso está há muito tempo abandonado já. Vamos cuidar onde nós precisamos só, né? A gente se trova. A gente se trova com uma cobra para preservar. A gente se trova. A gente se trova. Para ser um banheiro. E ali o corredor dá acesso a outra parte. Acho que nós entramos. Para dar um outro quarto ali. É, a casa é bem grande. A casa é bem grande. Já tem o que cuidar com as aranhas, né? Aqui mais um quarto. Opa. 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 Vamos lá. Opa. Opa. Tem que pegar o genido, hein? Diz que tem um. Ah, o Lemar. Eu ia passar aqui, mas já existe. Muita madeira no chão, né? Até perigoso de cobra. Até porque o local que nós estamos aqui é bem retirado. É bem no meio do mato mesmo, né? Agora vocês não têm uma visão do local aqui. Você tem uma dimensão enorme da visão. Daqui de cima, ela é bem no alto do morro aqui. Tá bem complicado, né? Complicado, perigoso. Isso aí, ó, pessoal. Vocês verem que a equipe passa pra conseguir gravar os vídeos. Isso não é só a nossa equipe, né? Qualquer equipe que grava o sobrenatural. Passa por isso, né? Ele vai pedir lá deixar o like. Deixa um like lá, compartilha. Indica lá pros amigos, né? Aqui próximo tem outra casa. Só que a gente não vai conseguir gravar porque o sualho dela tá caindo todo pra baixo, né? A gente já teve ali antes de vir pra essa aqui. Uma casa bem sinistra também. Assustadora. Mas dentro dela, sem condições de entrar. Estamos procurando um acesso pra outra parte dela, pra que ela continua pra frente. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Escutou o barulho aqui? Aham. Aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vai dar. Tá bom. Tá bom. Mas por aí no próximo vídeo, eu tô olhando pra alguém, tá? Eu tô olhando pra alguém, tá? Tá olhando pra alguém. Obrigado. Bem sinistro o local, né, pessoal? Se alguma coisa passou por trás, pô. Se tiver algum espírito no local aqui, acende a luz dos aparelhos que eles têm na mão aí. Vou ter que segurar aqui, acho que eu enfiei um prego no pé. Olha lá, tira lá. Ficou? Não, acho que pegou só o dedo. É, que eu fui lá muito. Tem muita madeira no chão e você não tem visão da onde você tá pisando, né? Esse barulho aí é o Leomar tentando abrir caminho pra gente conseguir entrar nos outros escômodos da casa. Vocês podem ver aqui o mato em volta, ele tá fechado. Isso tá muito tempo abandonado. Ó, escutou? Aqui do lado. É que eu falei pra você que tá dando desestralor com a fábrica do abertura. Vamos achar um local aqui mais adequado e fazer uma sessão do Spirit Box. Vamos fazer nessa primeira sala aqui mesmo, né? Então, pessoal, a gente vai começar agora a sessão do Spirit Box aqui nessa casa, né? Vamos ver se a gente consegue uma comunicação aqui. Boa noite. Boa noite. Algum espírito faz morada nessa casa aqui? Vem se comunicar. Tem algum espírito diz sim? A gente não entendeu. Faz tempo que você mora aqui? Faz tempo que você mora aqui? Não. Virei a caixinha pra cá, né? Qual que é o nome do espírito? É um homem ou é uma mulher? 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 Sou. Quê? Ele é melhor de volta? Uhum. Você quer se comunicar com o grupo? Você é um espírito da mata? Ou você é um desencarnado que mora? Diz o seu nome? Alianta estar aqui com respeito? Vem conversar com a gente, dizer se você precisa de alguma coisa? Você não precisa de nada? Não. Não. Você está sozinho aqui? Eu e eu. Eu e eu. Eu e eu. Vocês estão em quantos aqui? Você consegue acender a luz desse aparelho que eles têm na mão? Você me deu por trás do limar aqui? Não reparou? Não, pera aí. Quem que passou aqui por trás do rapaz da equipe aqui? Sim. 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 Você está tentando amedrontar o grupo? Conversa com a equipe? Sim. 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 Você está precisando de alguma coisa? A gente está aqui para ajudar? Fala para a gente o que você precisa. Você precisa de luz? Você não gosta da luz? Não. Não. A luz. A luz. Você vê a luz? Ah. Sou eu? Você gosta da luz? Não. Nossa, mas pensa tipo que eu estou derripiado aqui. Você é tudo agora? Hum? Não. Eu não sei se a claridade aqui, mas parece que tem alguma coisa mesmo para... Não. É forte, só. Vamos se comunicar? Sim. Deu um berro no gravador, você acha? Sou eu que deu um berro? Foi. Foi. Não, mas não é para assustar a equipe. A gente está aqui para uma conversa, para ver se você não está precisando de algo. Sim. Sim. Se você quer que a gente faça uma oração para você. Fala teu nome. Vamos se comunicar. Fala teu nome para nós. Ah, sim. 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 Você quer que a gente acenda uma vela para você? Não. Sim. Você não está sozinho aqui, né? Fala para a gente enquanto vocês estão aqui. Essa casa aqui é tua? Vem mais pro meio Vamos conversar? A gente chama pessoas de bem que tá aqui Tentando uma comunicação Diz o seu nome pra gente Segura Você não quer falar seu nome? Você não senta sozinho nesse local aqui? Você sabe dizer quanto tempo você tá desencarnado? Conversa com a gente? Você não senta sozinho? Você não senta sozinho? você está sentindo incomodado com a nossa presença aqui? acendeu? acendeu? isso, acende a luz do K2 vamos a gente já viu sua presença aqui através do K2? você está tirando energia da onda para acender o K2? a luz do K2 a luz do K2 o K2 o K2 o K2 as a presença aqui aqui Você consegue acender a luz do K2 de novo? Acende a luz desse aparelho ali, faz ele piscar. Conversa com a gente através do Spirit Box. Essa casa aqui é muito retirada, ela é bem afastada, você não se sente só nela aqui. Você não tem vontade de seguir um caminho bom? Um caminho da luz, da evolução. Deixem-se. Era você que estava fazendo barulho aqui em volta da equipe agora há pouco? É você que estava fazendo barulho aqui no mato? Passou aqui de novo, olha. Passou aqui e acendeu o K2. Quem que gritou aqui? Pega aqui, Antônio. Aí não pega mais, Leandro. Quem que passou aqui do nosso lado agora? Eu vi que você passou. Você não quer se comunicar com a equipe? Você está se sentindo ameaçado? A gente não quer invadir o teu local aqui. A gente sabe que você faz a morada nesse local aqui, né? Que ela pertence para você. A gente só queria uma comunicação. Você não quer se comunicar com a gente, a gente vai embora. Se você quer que a equipe saia do local aqui, acende a luz do K2 ele de novo. Faz ele piscar, a gente vai se retirar do local, né? Que ele deixa em paz aqui. Dá pra ver que a cidade da mata, né? Você é alguma identidade da mata? Ah, você vai se… Não se fumaça, né? Não se fumaça. A gente vai se cumprir. Opa, 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 opa. Não se fumaça já. A gente vai ver. ó pessoal vou tentar mostrar pra vocês como tá ficando o local aqui não sei se vai aparecer ele tá fechando ó não dá não já não sabe dizer se a fumaça o que que é o 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 Você não quer que a gente faça oração pra você? A gente vai parar a gravação, vai parar o Spirit Box e vai se retirar do local. Tudo bem então, a gente vai desligar aqui, vai parar a gravação, a gente agradece a comunicação, o sinal que vocês deram pra gente aqui, pra equipe, e a gente fica muito contente, a gente tá aqui com respeito, a gente não veio desafiar ninguém, não veio tentar provar nada pra ninguém, né? Tá aí ó pessoal, a gente tá terminando a gravação aqui nesse local, a gente vai divulgar aonde que fica essa casa aqui. Não sei se vocês notaram durante a gravação que começou a fechar, né? Não é uma neblina, não é fumaça, é alguma coisa perfumada, a gente virou a câmera até onde alcançou a luz dela. ela tá cercando o local com essa, vamos dizer que fosse uma neblina, né? Mas uma neblina perfumada. É um cheiro perfumado. E a gente teve aí umas comunicações, né? Como vocês puderam acompanhar no vídeo. E a gente pede lá pra vocês deixar o like e compartilhar, se inscrever lá quem não é inscrito, né? Dá uma força lá pro canal. Valeu pessoal, até uma próxima aí. Isso aí. Falou pessoal, curta lá e dá um like lá. Tchau.